O Cine Maceió está com 391 oportunidades de emprego em diversas áreas. Tem vaga para pedreiro, mecânico, operador de caixa, motorista, auxiliar de carga. Tem oportunidade também para pessoas com deficiência. A lista completa você encontra na página da Centabes no portal maceió.al.gov.br. Os interessados podem mandar currículo para o imocine.centabes.gmail.com, mas tem que colocar a vaga que deseja concorrer no título do e-mail. Quem preferir pode ir diretamente no Cine, que fica no segundo piso do Shopping Popular. O horário é de 8 da manhã até as 2 da tarde, de segunda a sexta. Mais informações pelo WhatsApp, que é o 988791919 ou pelo 0800 082 6205. Legenda Adriana Zanotto